Opa, e aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Mas vai perguntar, essa vez aqui mais um videozinho, mais um reactzinho. Essa vez aqui a gente vem com o rap do Kira, Death Note, a verdadeira justiça, Enigma, né mesmo, Gonzaguinha? É, a gente já fez aí o do Kira, do Darui, e agora pediram pra gente fazer o do Enigma, e aí a gente veio fazer aí. Enigma, como sempre, também, um cara que a gente gosta bastante de fazer react, né, vocês? O cara manda muito, a gente gosta demais dele, então não tem porque não trazer. E esse aqui também foi um pedido dos nossos queridos amigos e inscritos, deixa eu pegar aqui o nomezinho, vai até aparecer uma foto aqui embaixo bonitinho. O Akashi, o Majestic, com o ups do Vinícius Henrique, e o Davi Portela também pediu. Então foi esses quatro inscritos aí que pediram, vocês pediram, como eu falo sempre, a voz do povo é a voz de Deus, vocês pediram, a gente vai sempre trazer. O que vocês gostaram, a gente sempre vai trazer. Por isso que é importante vocês comentarem aqui embaixo, se vocês querem algum react, se vocês querem que a gente traga algum anime, alguma coisa, o que vocês gostaram a gente sempre vai trazer, não é mesmo, Gonçalves? É, exatamente. Então antes de nós ir pro vídeo, é só pedir aquele likezinho antes, pra dar aquela falta acida pra gente, que é muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, pra dar aquela moral de Kira pra gente também. E se você quiser também, se ativa o sininho, que a gente tá com três vídeos todos os dias, né, Gonçalves? Então tem bastante coisa bem legal no canal, sempre dois reacties de rap, trap, ou coisa da cultura geek e pop, e também sempre um reacties de anime, pra galerinha assistir. É, exatamente. Acho que fechou então, você consegue fazer aquela, deixa eu ver se não tá no 2.0, né, consegue fazer aquela chinesa? Bora lá então. Um, dois, três, vai. Ó, já começou já com a música, velho, diretão, sem conversa. Aqui nós dois preferimos o Kira, velho. É, tinha Kira Boy, Kira Team. É. É. Caraca, tá jogando realidade. É, parece que é feito sobre a nossa realidade atual, né, velho? Eu vou julgar então, não é. Ele tem medo de dizer o que ninguém diria. Que se o mal morresse, ninguém se importaria. Então com o meu caderno, eu vou matar os bandidos. 40 segundos, caso o Rata que encardia. O resto é o melhor que você não fique no meu caminho. Eu vou te dar brava como sempre. Pode me investigar, pode tentar me pegar. Mas no final vem será o que eu vou te dar a justiça. Olha, mano, eu gosto demais, velho, é, definitivamente. Tem alguém que está julgando mal. Batalha aqui, a contra ele. Muito boa. Meu Deus do novo mundo, velho. Mano, arrepia, mano. É muito foda. Nossa, mano. Mano, muito brabo, velho. E a foto que ele postou no fundo também, tá ligado? Tá muito foda a montagem. É, velho. É, velho. Mano, meu Deus do novo mundo, meu Deus do novo mundo. Caralho, velho. Caralho, velho. Ah, cara. Olha. Oh, nossa Caderno que não pode descobrir Deve ser muito top, né? Manipulando o Deus da morte Sobra de matar Ele Eu venci Olha essa cara do Kira, né, mano? Eu sou a gente que julga que ele quer Ele e a força até é só pode fingir Mano, eu queria ficar muito fora, né? Ah, tá, mano Eu sou a gente que julga que ele quer Ele e a força até é só pode fingir Eu sou o Deus Meu Deus, cara Mano Que louco, mano Que louco, mano Ô, mano, mano O que o Enigma fez nesse rap aqui, velho Que brabo, mano Que malucosa, velho Isso aí é louco, velho Esse daqui não teve como, mano Nossa, foi Mano, esse daqui, cara, foi muito top, cara Foi, velho Mano, e quando... Até quando ele, mano Quando ele, tipo, esticava Ele falava, meu Deus Era, nossa, era muito louco, velho Ué, que repiquente, mano Ah, mano, Enigma não decepciona, né, velho Mano, Enigma muito foda Muito da hora, mano Muito... Muito brabo, cara, na moral Que monstro, hein, cara É E vou mais uma vez agradecer a pessoa que comentou aqui Porque a gente só viu esse rap graças a pessoa que foi comentando aqui, né, Onsas? Por isso é importante fazer até algum rap que você gosta Algum rap que você é fã Ou que você acha que a gente vai curtir Deixa aqui nos comentários, né, que a gente sempre vai trazendo aí A gente demora um pouquinho, mas a gente sempre traz, né, Onsas? É, exatamente, velho Esse foi um monstro demais, cara Tá doido, velho Foi, mano Top demais, cara Queria que tivesse no Spotify, mano Pra ficar ouvindo todo, velho Brabo demais, cara É Mas acha que não é demais, né, Nelson? Você tem mais uma coisa a acrescentar? Não Então é isso, galera Muito obrigado que eu tinha que estar aqui Ah, antes de finalizar Só se você não deixou o likezinho Deixa aquele likezinho Brabo fortecida pra gente que é muito importante Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito O youtuber dá uma ferramenta pra gente Que a gente consegue ver se tem um pessoal que tá Pessoal que tá assistindo é inscrito ou não E tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito Então se você puder Se inscreve aqui embaixo Vai fortalecer a gente demais E ajuda mesmo, né, Gonçalves? É Se quiser também ativa o sininho e a gente tá com 3 vídeos ou mais todos os dias Então tem bastante coisa legal no canal Mas acho que demais é isso, né, Gonçalves? É Então valeu todo mundo que assistiu até aqui Valeu Falou Falou